PPA, Triflex Facilite, vamos configurar os controles, resetar todos e configurar novos. Aê galerinha, esse aqui é um motor de um portão eletrônico PPA, esse aqui é o Triflex Facilite, tá bom? Esse aqui é um 220 volts e eu vou, hoje eu vou desconfigurar ele, no caso vou zerar todos os controles e configurar os novos controles para ele, tá certo? Aqui estão os controles, então eu vou zerar todos eles e vou configurar para ficar como zero, né? Para poder entrar controles novos, né? Que tem uns que já estão velhos com defeito e outros vão sair. Vou mostrar para vocês aqui que está tudo funcionando, olha esse aqui, vou mostrar, tá vendo? Está normal, está configuradinho, só que eu vou desconfigurar porque tem esses aqui novos que eu tenho que configurar, só esses aqui, vou botar esses dois novos, então já vou dar um reset geral e configurar de novo. É bem simples, é bem fácil, né? O modelo é um PPA facilite, tá bom? Triflex Facilite. Vou mostrar para vocês. O que a gente vai precisar aqui, uma chave Phillips e um alicate de bico ou então pode ser uma pinça, né? Para poder tirar o jumperzinho lá e colocar. Aqui eu já tirei aqui, são dois parafusos, um parafuso desse lado e outro do outro, eu já tirei para a gente tirar essa capa aqui. A placa dele, ela fica aqui dentro. Ela está bem protegida, mas aqui é bem simplesinho, ela tem só uma travazinha que a gente pode ver aqui, baixou a trava, a de baixo ela também já sai fácil. Tem a mesma trava embaixo, mas ela sai fácil, tá vendo? Então gente, retirando essa capa nós temos a placa aqui. É porque está de cabeça para baixo, não dá para ver. aqui ó, Triflex Facilite, tá vendo? A placa. O V1.4. Então nessa placa aqui nós temos o botão, esse botão é que nós vamos usar para fazer a configuração. Nós temos aqui ó, se vocês observarem, nós temos dois pinos para fazer o jumperzinho, que é exatamente para entrar em configuração. Então, o da parte interna, nessa parte de dentro, é o que a gente usa para configurar a questão de se você quer o controle, vamos dizer assim, fixo, né? Ou se você quer o volante. Ele solto, ele fica volante. Eu acho que é isso que chama. Me perdoe aí os técnicos, se eu estiver falando errado, me corrijam. Então, se a gente deixar jampiado, ele vai ficar fixo. E como ele está aqui solto, é porque ele está volante. Quer dizer que o controle, esse controle aqui, ele é código, no caso, ele é código aberto, né? Ele fica variando o código. Então, para a gente configurar, para a gente zerar todos os controles que tem nessa placa, nós vamos jampiar esse primeiro, que é o mais de fora. Quando a gente jampiar ele, a luz vai ficar e a gente vai apertar esse botão por 10 segundos. Esse botão aqui, vou mostrar mais de perto, esse botão aqui. Apertou ele por 10 segundos, ele vai simplesmente zerar tudo que é de controle que tem nesse portão aqui, nesse motor, nessa placa. Tá certo, gente? Então tá, gente. Vamos lá para a configuração. É como eu falei para vocês. Vocês estão vendo aqui, eu vou ter que jampiar esse pino aqui. Esse pino, vocês podem observar que tem o nome PROG, tá certo? Aqui nessa parte PROG, a gente vai fazer o jumper. Lembre, o de cá é para a questão da configuração do controle. Se você quer o controle fixo, fechado ou aberto, é uma coisa assim. Mas hoje eu quero fazer só essa questão de zerar todos os controles que essa placa está gravada, né? Eu quero resetar tudo. Então, o que é que eu faço? Vou pegar esse jumper, o mais de fora, gente, aqui ó, vou tirar só para vocês verem aqui. E vou jampiar aqui em cima. Observe, ó, tem dois pinos, agora eu vou jampiar eles, ó. Repara que piscou a luz, azul, e eu agora vou simplesmente apertar. Deixa eu apertar com a chave fenda e fica mais fácil. Por dez segundos. Eu acho que ele vai dar dez piscadas. Vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, ó. Ele simplesmente agora zerou tudo. Vamos conferir. Deixa eu afastar aqui para vocês perceberem. Vamos ver se, olha aí, ó. O controle não funciona mais. Quer dizer, ele resetou, a placa resetou todos os controles que nela tinham sido gravados, né? O que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou afastar para ficar mais fácil. Então, feito isso, zerou todos os controles, ó, como vocês podem ver, eu vou apertar o botão. E observe que a luz vai acender. Eu dou um toque. Deixa eu só mudar a posição para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Observe que eu vou apertar no botão do controle. A luz azul vai acender. Aí eu aperto o botão. Quando ela dá uma piscada ou duas, aí está configurado. Vou mostrar para vocês. Apertei, ó, a luz acesa, aperta aqui. Piscou, configurou. Mesma coisa, vou para o outro botão. Acendeu, piscou, configurou. Vou para o outro botão. Acendeu, piscou, configurou. Aí eu vou pegar os outros, fazer a mesma coisa com os outros. Fazer com todos. Agora esse controle aqui parece que ele é de código fechado, ó. Ele não funciona. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas, ó, não acendeu a luz. Agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou remover o jumper que eu tinha colocado. Deixar só colocado só uma perninha para não perder, né? Pronto, voltou a funcionar. E agora nós vamos testar para ver se está funcionando direitinho. Testar esse. Ok. Ó, o outro botão não pegou. Tem que configurar o outro. Vamos ver esse aqui. Funcionou. 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 Vamos ver o outro. Funcionou. 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 Só esse aqui que não está funcionando. Olha, está piscando. Ele dá uma piscada lá porque não está mais um lado. Está funcionando. Então, falta configurar só esse aqui. Então, esse botão. Então, já que ficou um sem funcionar, eu vou tirar novamente. o jump. E vou jumpar eles aqui. Pronto. Jumpou. Aperto o botão. Pronto. Vamos tentar só mais uma vez ver se aqui pega. E não pega. Pronto. 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 Vou tirar novamente o jump. Já que configurei lá. Vai voltar a piscar normalmente. E esse aqui é o chamado. Código fixo, né. Então, eu acho que é por isso que ele não funcionou. Ele não funciona. Aí eu teria que. Eu teria que fechar esse jumper mais de dentro. Deixar ele jumpado para esse aqui funcionar Só que eu não vou fazer isso Porque eu tenho um dos outros Então esse aqui vai ficar guardado Vamos ver se funcionou agora Esse de fora Agora está funcionando também Pronto gente Eu espero que tenha sido fácil Da visualização Lembrando que Nós jumpamos esse que tem o nome Prog Só é jumpar ele A luz vai dar uma piscada de para Depois você aperta o botão do controle E aperta em seguida o botão lá Da placa Aí espera dar duas piscadinhas Aí ele já configurou de boa Tá certo? Então é isso Modelo PPA Triflex Facilite Para quem precisa aí Resetar todos os controles Porque mudou de casa Porque perdeu o controle Por qualquer motivo que seja Então porque vai colocar um controle novo É isso aí Tá bom? Valeu gente